Música Fala galera, eu sou o William e esse é uma novidade no nosso canal O automobilista Motorsport Simulator, uma novidade em lançamento da Rezestúdios Para quem não sabe, ele está entrando na realidade, ele vai ser meio que um substituto do Game Stock Car Só que com gráficos melhorados, com física melhorada E tem todos os acompanhamentos que o Game Stock Car antigo tinha Como Stock Car já na temporada 2015, Copa Petrobras e Marcas Tem as novidades também, que é o Rally Cross, o Lancer X, o Super Truck Que são a categoria dos Estados Unidos, o estádio dos Super Trucks Tem o Fórmula Retro, o Fórmula V, tem o Mitsubishi Cup Lancer no caso também, muito bacana E tem as novidades também, tem o Super V8, como eu falei, o Super Truck E vamos dar uma voltinha hoje, para a gente fazer o primeiro vídeo do canal Da Fórmula 3 brasileira, essa é uma novidade também do automobilista Vamos pegar o carro aqui, similar ao do Pedro Piquet, um da Lara Um chassi da Lara, vamos dar umas voltas com ele aqui Vamos dar umas voltas em Interlagos, um layout novo Aperta os cintos e vamos lá 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 Aperta os cintos e vamos lá